Ora, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre os nossos clubes. Sim, gente, nós temos vários clubes no colégio, né? Porque nós mesmo estudando, a gente tem a nossa parte do lazer, aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente fazia antes, quem sabe, de entrar no colégio e pensava Bah, agora entrei, só vou estudar, não vou ter mais vida. E na verdade, não, a gente tem vários clubes. A gente tem o clube de ciclismo, né? A gente tem o clube de raquetes. O Tenente Predi é o clube de ciclismo. É, eu também te Predi tem várias viagens que eles fazem, né? Não são percursos curtos, né? Às vezes estão bem longos. Eles visitam vários lugares, várias paisagens. Tem o clube de raquetes, né? Que é o do pádel ali, que a Leti pode falar. Eu e a Lopes. É sempre quarta-feira, então, no horário que a gente tem as atividades esportivas, nós vamos lá pro pádel, jogar um pádel. Normalmente vai muita gente, né, gurias? Sim. Então, sempre vai, eu acho que um grupo de 20 pessoas é realmente bastante gente. Nós vamos lá pro Golden, que é o pádel aqui de Gi. O Golden nos patrocina, por favor. Nós estamos abertos a esse patrocínio. Também nós temos o clube de futebol, né? O Futebol 7. E tem um comentário que os guris sempre perdem pros militares. Que eles ainda não conseguiram vencer, né? Mesmo sendo mais jovens, né? Com uma desenvoltura, né? Que deveriam ganhar, eles não conseguem, porque a habilidade é muito grande, né? O Major tá aqui, ele joga também. Ele pode falar que dificilmente os guris ganham, né? Mas é um clube muito... O Profetor Dio tá sempre grato também, né? Ah, sim. E daí eles vêm com um monte de desculpa, né? Que eles tinham mais gente pra trocar, né? E a gente não tinha time suficiente. Sempre um monte de desculpa, né? E o famoso clube de ping-pong do colégio, né? Enfim, a gente tá todo o recreio lá. Eu, inclusive, gosto muito de jogar, né? Então, tô sempre lá. É uma pronta, todo dia. É. Então, nós temos alunos que saíram. E que, infelizmente, a Zara agora vai sair do colégio, né? Vamos perder o estudo da Zara. É, a nossa Zara, o nosso... Mas temos também os filhinhos da Zara. A aluna Almeida e o aluno Thales. É, que, inclusive, nos jergs, né? Se classificaram em primeiro lugar. Um orgulho mesmo. E a gente também tem o clube de xadrez, que, inclusive, teve até uma pergunta ali se a gente tinha um clube de xadrez. E a gente tem, inclusive, tem ex-alunos que participam e tem jogos online, sabe? Que eles acabam marcando ali um horário e fazem um campeonato entre eles. É muito legal. E hoje a gente teve a final do xadrez feminino. E logo mais a gente vai postar lá no Insta os finalistas do masculino também, né? Foi bem demorado, né? O campeonato, porque a gente precisa arranjar um tempo que todos consigam. Nem dia a gente faz, né? Sim, e a final foi composta por quatro partidas. Então, é bem demorado, né? Levou a tarde e enfim. E tem a modalidade de xadrez também nas Olimpíadas do colégio. Isso aí, tem muitos alunos então. Tem o clube do livro também, né? Ah, o clube do livro! Tem o clube de estudos também, que às vezes, como na sexta-feira de tarde nós não temos aula, e daí às vezes a gente pode ter algum simulado, alguma prova no sábado de manhã, fazem encontros do clube de estudo para ficar no colégio, no momento de estudo, se concentrando. Talvez quando a pessoa quer mudar um pouco o seu ambiente de estudo, daí vai ali para o clube do livro. E o clube do livro fez uma iniciativa muito legal, então a aluna Luísa Helena, que é a chefe do clube do livro, nós arrecadamos quantos livros, guria? Foram mais de mil, com certeza. E teve uma aluna que doou mil livros, eu acho. Não, foi quatrocentos e poucos. Quatrocentos e poucos, aí somando os três primeiros, deu mais de mil livros, né? Eu fiquei em quarto lugar, eu doei oitenta e poucos, quase cem. Então, e o segundo e o terceiro lugar, então doaram muitos também. Aluna Valente, né? Aluna Valente, que doou quatrocentos livros, meu Deus. Então, com esses livros, nós vamos fazer um sebo na praça, ainda está sendo decidido o horário, o dia. Então, quando estiver disponível, nós vamos avisar lá no Instagram do colégio, para vocês poderem prestigiar mais esse evento do colégio. E esse valor, que vai ser arrecadado com a venda dos livros, vai ser convertido em um valor para comprar livros para a nossa biblioteca do colégio. Que é outra coisa que eu acho que a gente pode falar, que a gente usa muito, né, gurias? Sim. Sim, a biblioteca foi reformada, né? Recentemente. Recentemente. E a gente está com um espaço maravilhoso. Inclusive, a gente tem liberação de alguns professores para, durante as aulas, ir lá, que é um lugar mais silencioso, né? Todo dia tem muita gente estudando lá. E a gente também tem os Chromebook, né? Que é do Estado, que a gente recebe. E a gente tem o livre acesso ali para estar pesquisando, enfim. E aqui estão comentando também do aluno Tarsis, né? A lenda do Ping. Que acabou se formando ano passado, mas não esqueceram dele, né? Lenda do Ping Pong e do xadrez. É, sempre lembrado. Ah, é verdade. E o Sereta, que também está falando, do Fute, né? É, o filme do Rio, sempre lá. E é claro. E o Solon, que atrasou na nossa turma, quebrou o pé no fute. Mas então está todo mundo sempre lá no... Envolvido em todos os esportes, né, gurias. E também, claro, o nosso clube de corridas. Ah, é do Tenente Vanderlei. Nós sempre vamos com uma grande representatividade nos eventos, nas rústicas que acontecem aqui em Juí, aos arredores, né, da cidade. E, claro, um agradecimento pessoal ao Tenente Vanderlei, que está sempre, sempre, sempre... Fazendo isso acontecer, né? Fazendo isso acontecer, envolvido, para que nós tenhamos a melhor experiência. Sempre com muita atenção, muito auxílio aos atletas, aos alunos. E é isso, né? E então, os militares, como a gente já falou antes também, eles estão sempre muitos envoltos nessas atividades extracurriculares que a gente tem. Então, o soldado Wagner, que participa, que auxilia... É o nosso regente militar. Que é o regente militar do terceiro ano. Que, inclusive, o segundo ano já está de olho. É, estamos de olho ainda. Ao andar, que comentou aqui do Basca também, né? A gente não esqueceu de vocês. Foi o Basca. Ontem, inclusive, né, tivemos um amistoso. E os gurias ganharam a partida, né? A gente acompanhou aí, teve a publicação do Instagram. Inclusive, entrem lá no perfil nosso, né? Nos sigam, curtam, compartilhem. Que isso faz muita diferença, né? Para quem não conhece a escola, acabar recebendo, né? Publicações referentes à nossa instituição. Isso aí. Então, um agradecimento especial também para essas atividades dos nossos militares. O soldado Schmidt, que auxilia no vôlei. O soldado Wagner, que faz parte da natação. O tenente Marcos, no ping-pong. O tenente Marcos, no ping-pong. Quem mais, gurias? Os professores do Nato e o Giang, que estão sempre lá conosco. Sempre nos ajudando, né? A gente tem sempre uma grande orientação, né? Tanto os professores quanto dos militares. Os militares sempre estão junto conosco. Sempre ali presentes para não faltar algo, né? E nós temos uma excelente orientação de todas as partes. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas nós vamos convidar vocês a fazer parte dessa família que a gente tem. Então, nós estamos aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. Eu e a Duda, por exemplo, nós não moramos aqui como nós falamos anteriormente. Então, a gente sabe que mudar de cidade é difícil. E, às vezes, encarar um novo colégio de uma maneira diferente. Aprender a estudar sozinho, morar sozinho, ficar longe da família. Pode ser um pouco complicado, mas aqui você tem uma rede de apoio incrível. Porque todo mundo aqui entende os outros, né? Exatamente. Eu acho que tem uma qualidade muito positiva do colégio. Então, que você tem uma grande rede de apoio. E, apesar de você estar longe das suas famílias, você sempre vai ter o apoio delas. Então... Exatamente. Por mais que seja um grande desafio. A gente nunca se sente sozinho. A gente sempre é muito bem amparada. A gente tem a Bianca, que é praticamente uma mãe de todos nós. Ela está sempre nos ajudando. Então, é uma experiência incrível. É uma experiência de muito amadurecimento que a gente tem aqui. O Peter também acabou de mandar aqui que ele é um querido também. Ele é maravilhoso professor. E era muito importante a gente destacar isso. A profiluída também. Nossa profil de redação, que é maravilhosa, né? Isso aí. Ela é maravilhosa.